Muito boa tarde senhores do canal Deuses do Cascalho, como vocês estão? Pessoal, fazendo esse vídeo aqui hoje para compartilhar com vocês uma configuração muito interessante aqui que eu tenho observado no gráfico diário da maioria das criptomoedas, é o padrão de gift. Esse padrão, pessoal, não é novidade para ninguém, vários autores aí, eu conheci muito esse padrão pelo Oliver Velez, o Palex, o André Machado também difundiram muito esse padrão aqui no mercado brasileiro. Então, pessoal, a ideia desse padrão é a seguinte, a gente pode observar aqui, eu peguei esse exemplo para a gente. Esse padrão de gift, se a gente for traduzir, seria como se fosse um presente. Por que um presente, pessoal? Normalmente esse padrão de gift, a configuração dele é após uma barra forte aqui, uma barra de força, um marobosu, como a gente fala, igual a gente tem nessa figura aqui, essa barra forte de ignição. Normalmente, pessoal, é preferível, na verdade é uma condição quase que sine qua non, de você ter junto dessa barra um forte volume, pessoal, porque o volume ele valida a força desse movimento. Então, você tem uma barra forte de impulsão, e logo em seguida você tem o que chamamos de gift, que é esse presente, né? É um pullback dentro dessa barra, e normalmente ele fecha aqui, de novo, na configuração de alta, lembrando aqui um martelinho, né, ou um enforcado aí, no desenho do kendo, tá, pessoal? Mas a ideia aqui é o que? Ele fazer esse pullback dentro aqui do marobosu, ou também chamado aí pela entrada dos atrasados, né? Como o Storm também fala bastante, e ele vai fazer aqui esse pullback e em seguida ficar pronto pra o que? Romper essa região, pessoal. Então, assim que a máxima do kendo é superada, tá valendo a entrada, stopzinho aqui, né, no fundo do gift, ou até, pra quem é mais tolerante ao risco, na mínima do kendo. E aí nós conseguimos projetar o tamanho desse kendo pra cima. Indo pra prática agora, pessoal, dessa teoria que a gente teve aqui, a gente consegue ver diversas criptomoedas nessa mesma configuração, tá, pessoal? Então, aqui o Bitcoin, podemos ver que foi um kendo propulsor aí, com muito volume. Tamo nessa configuração de gift, se romper o 21.464, vai ativar o padrão de gift, podendo replicar esse kendo pra cima. Curiosamente, vai ser aqui nessa resistência anterior do mês de setembro, pessoal, ali no 22.500, tá? Que sai buscar nossa média de 200 ali na região dos 23.950. Então, o Bitcoin tem essa configuração, pra vocês verem como o mercado está andando em conjunto, pessoal. O Ethereum também está tentando fazer o padrão de gift, mas ele já não consegue ganhar a máxima. Então, não tentem também antecipar essa entrada. Fiquem monitorando a máxima do kendo anterior, ou quem é mais conservador, entra só quando eu romper aqui o 1.668, pra quiçá buscar 1.777 e o 2.028. Então, o Ethereum, a gente está nessa configuração, vamos ver a Solana. Solana, deixem as criptos aí, tá, pessoal, que vocês querem que a gente analise. A Solana já está, não teve esse pullback oculto aqui, o gift, não teve. Já conseguiu se desvencilhar, agora corrija um pouco. Então, deixem, tá, pessoal. As criptos que vocês querem, às vezes a gente está aqui fazendo análise das mesmas criptomoedas, mas, assim, a gente conta aí com vocês pra participar e a gente conseguir trazer aqui o maior número de ativos possíveis. Aqui, mesma coisa, o pullback, o gift não foi acionado, tá, pessoal. Então, o processo corretivo se inicia, tem essa barra aqui, o Marobozu de alta aqui como defesa. Então, vida que segue. Vamos ver aqui alguma outra cripto diferente aqui pra gente analisar, pessoal. A Tiliz, vamos ver a Tiliz. Olha, pessoal, caramba. A Tiliz, ela já vem num processo aqui, segurou na média de 200. Tá em região de resistência, agora também distanciou das médias curtas, né, da 9 e da 21. Nada a fazer, tá em região de resistência. O ideal é esperar aqui consolidar mais alguns pregões e sim ganhar força e retomar alta. Então, pessoal, deixem aí nos comentários se vocês acharam interessante esse padrão de gift, tá. Então, normalmente ele é seguido aí de um Marobozu, rompendo a máxima desse candle aí do gift, do martelinho. Ativa a entrada, podendo ali você pegar a amplitude do candle anterior e projetar pra cima ou pra baixo, que aí você tem uma região de alvo interessante. Pessoal, vou contar com vocês aí pra ajudar na inscrição, a verificar a inscrição de vocês, dar like, comentar, compartilhar, pessoal, que é muito importante pro canal aí continuar aí a gente trazendo os vídeos, tá bom? Então, beleza, pessoal. Valeu, é isso. Tchau.